Show! Estou no Roncas Agatami Vou passar para o Catagatami Com a mão assim, olha Não com a mão assim A mão tem que ficar aqui para pegar essa parte E pegar aqui embaixo dele Fecho a mão aqui, põe a mão aqui E voa para cima, olha Ou então eu dou um Spro aqui Ele bate Agora, se eu pegar aqui, olha Um pouco aqui em cima Ele vai botar essa mão no chão Aqui, olha, e eu não vou conseguir Agora ele vai virar Aí ele me leva Vai Eu levo a mão aqui, olha Frente Frente até a mão aqui, olha Aí ele vai com essa outra aqui Vira a base E vai para o Companhia Estendei Então E eu Agora eu peguei errado Agora eu peguei errado Não 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 Então Obrigado.